Aprodite se quiser, no show da Xuxa! O que é que ela tem que eu não tenho? Preciso saber que você vai ter que ser, você me trocou por uma loura, e agora você quer mais é que eu morra, não fala mais comigo e nem quer viver, como é que você pode me esquecer? Olha só também que eu fiquei, até hoje eu não me recuperei, será que eu não vou me conformar? Eu faço o tempo todo a perguntar, o que é que ela tem que eu não tenho? Preciso saber que você vai ter que ser, o que é que ela tem que eu não tenho? O que é que ela tem que eu não tenho? Preciso saber que você vai ter que ser, o que é? Aprodite se quiser! A gente vai na loja de estar no final desse mês, né? Mas por enquanto já está um mês só. Deixa eu mostrar aqui para os baixinhos, Aprodite se quiser! Não adianta, por mais que eu aprendi, me dá pra ver. Aprodite se quiser, vai no nosso show! Você me pede pra dançar, e vem com os outros, faz cenas de amor. E no fundo é só pra impressionar, Me gusta pro seu teatro amador, E me diz que eu sou uma sereia, Diz que eu comigo pela rua mais cheia, E nunca tá afim de conversar. Eu só abro a boca pra me beijar Meu desejo pra mim é só um bumbum Mas eu não sou só peito e bumbum Muito bom! Parece que é um subindo, parece que é um subindo, vontade de sambar Ela é misturada, ela é um funk, é um funk que tem aquele nosso bumbum, né? Então vamos lá, mais, mais! Aprendite, se quiser!